Mais de 500 mil inscrições foram registradas só no primeiro dia do SISU, o Sistema de Seleção Unificada, que utiliza a nota do Enem para o acesso ao ensino superior. Os estudantes podem se inscrever até a próxima sexta-feira. Podem ser feitas até duas opções de curso para concorrer mais de 39 mil vagas oferecidas por mais de 50 instituições públicas de ensino. O resultado definitivo da primeira chamada será divulgado no dia 17 de junho. No próprio sistema, o estudante pode tirar dúvidas sobre notas de corte, datas das chamadas, período de matrículas nas instituições, resultados e também lista de espera.